Fãs e até um membro da família de Sandy. Reclamar da falta de ingressos para a turnê, que acontecerá no segundo semestre deste ano. Os convites, que começaram a ser vendidos, na última quarta-feira, 20, esgotaram rapidamente. Você viu, Letícia Spiller posta foto rara do namorado 16 anos mais jovem. Atriz espancada pelo ex-marido é obrigada a deixar casa em que vive Letícia. Lima fala pela primeira vez sobre término com Ana Carolina Luciana Gimenez comenta fama de interseira. Nunca vivi de pensão, é muita gente. Ninguém está conseguindo comprar nem os valores mais caros, afirmou um rapaz. Tudo esgotado em um tempo mínimo, isso é revoltante, escreveu outro. Até mesmo Patty Kisser, madrinha de Theo, filho da cantora, lamentou a dificuldade para adquirir as entradas, faltam menos de três horas, gostaria de deixar registrado que estou aqui, sentadinha, nada ansiosa, pronta para adquirir nossos ingressos, porque sim, quando a gente quer muito ir. Ao ver a publicação, internautas questionaram se a moça não tem nenhum tipo de privilégio. Patty deixou claro que tem, mas que mesmo assim tentaria efetuar a compra. Quero garantir o meu. Ingresso é uma coisa, acesso VIP é outra, afirmou. Vale lembrar que Sandy e Junior farão show sem dez capitais ao redor do Brasil. A sequência de apresentações celebrará os 30 anos de carreira dos irmãos. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima. E aí E aí